E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, cê tá de boa Jack? De boa não? Ô! Comendo tudo aqui, um negócio... Mano, esse cachorro tá doido galera, é sério galera, o Jack ele não tá normal, olha isso, cachorro, cachorro... Ô, ô, devolve! A coleira é só pra te carregar, não é pra cê comer não! Bom galera, hoje eu tô muito de boa, por quê? Tens lembra aí que um tempo atrás, eu acabei me envolvendo em uma confusão, aquela confusão com o antigo dono da moto que eu comprei, que é aquela ali ó, MT-09... Eu tive muito problema por causa dessa moto, pra quem não acompanhou, eu tipo, comprei ela no primeiro dia que eu fui ver ela, eu fui vestido de mendigo... E a pessoa que tava vendendo a moto, não gostou muito de eu ter ido vestido de mendigo... E aí o que que aconteceu? O cara pegou meu irmão, e acabou comigo, o cara pegou e me humilhou, tipo, ele não gostou da trollagem, sabe? Porque eu fui de mendigo pra ver se ele ia pegar e desfazer de mim... Mas enfim, não parou por aí, a namorada do cara começou a dar em cima de mim, e no final, ela acabou me trolando... Ela pegou meu capacete e pichou ele, pra quem não lembra, essa é a situação que tava meu capacete... Olha o jeito que ficou, mano, acabaram com meu capacete... E ela, tipo, realmente acabou com meu capacete... E hoje, eu acabei de receber uma ligação aqui do rapaz que faz a pintura do capacete... Porque eu tinha levado ele pra personalizar, né? Afinal, a gente precisa conseguir um visual novo pro nosso capacete... Depois da ex do cara ter pichado tudo, tem que ter um visual novo... E eu vou dar uma passadinha lá, pra ver se a gente já consegue pegar ele hoje... Bom, vamos lá... Antes, eu só vou dar uma passada no Peck Shop, porque o nosso amigo Jack, assim ó... Tá fedendo... Nosso amigo Jack, mano, andou brincando na sujeira... Andou comendo uns cocô aí, ó... Zé Bostinha, tá com bapho muito gostoso, galera... Beijo na nuca, tá? Bom, então, vamos pegar o Jack aqui agora... Vamos sair daqui e vamos começar aqui mais um dia... Vamos que vamos! Chegamos aqui na hora que vai levar o Jack... Vem, Jack! O Jack, meu irmão, já tá até dormindo... Toda vez que ele entra naquele banco, ele começa a dormir... O cachorro nem gosta de dormir, hein? Vamos lá pro Peck Shop? Vamos! Ih, eu acho que ele quer ficar dormindo aqui, hein? Ô, você tem vergonha? Já dormiu demais... Nossa, que bapho, mano! Que bapho de cocô! É sério, Jack... Você tá o Zé Bostinha assumido agora, mano... Porque tá um cheiro, mal cheiro na boca dele, mano... Vocês não querem sentir? Vem, cachorrinho fofo, com cheirinho de cocô na boca... Deixa eu segurar você, rapaz... Que é o trânsito que tá aqui no negócio... Você fugir aqui... Danou-se, Jack, fugir aqui... Uma felicidade aí na hora que ele ia ver o cheiro novo de alguma coisa... Carro ali, rapaz! Chegamos aqui... De nada, né? Esse Jack, eu vou tomar um banho... Vamos assim, tomar banho... Tomar um banho e escovar o dente dele, tem como? Tem... Ele tava comendo cocô, ele tá com bapho... Eca, que nojo! Bom, cheguei aqui no lugar que eu trouxe o capacete pra pintar... Eu deixei o carro aqui estacionado... E galera, sério, parece que o capacete tá pronto já... Vamos entrar ali, vamos dar uma olhada... Vamos ver o jeito que tá, mano, sério... Eu tô muito ansioso pra gente ver o jeito que ficou meu capacete, vamos lá! Mano, a menina lá acabou o capacete, vamos ver o jeito que ficou... Eu falei pra ele, falei, fala um negócio legal aí, tipo 021, um negócio de preto... Vamos ver se ele conseguiu fazer um capacete assim, bem top, pra gente usar... Vamos ver o jeito que ficou! E aí, meu querido? E aí! Beleza? Beleza? Que legal! Bom? Você tá na boa! E o capacetão? Tá pronto! Sério? Tá pronto! Caramba, achei que você tava terminando ainda! Não, aí ó! Ah... Nossa! Sim, mano! Mano, a única coisa que eu não consegui... Caramba! Essas zapinhas aqui, tio, ó... Só levar pra alguém o cara que manja colar, porque eu sou tapeceiro, né? Aí eu não tenho uma colinha boa, tá ligado? A menina destruiu isso aqui? Caiu também, né? Tava solto? Tava... Então, levar pra alguém colar isso aqui... Não quis colocar a super bonda aqui não, porque eu tenho medo de ir... Mas ficou novo, mano! Olha aí! Queria uma fotinha do seu cachorrinho... É o Jack aqui atrás! É o Jack aqui atrás! Olha o Jack! Caramba, Moderna! O negócio ficouzinho aqui, hein? Tô aprendendo a personalizar ainda alguma coisinha, tá ligado? Num sonho daquele cara na personalização, né, mano? Tô aprendendo, então... Top! A viseira... Essa viseira, parece... Você conseguiu dar um trato na viseira ainda, que ela pintou? A viseira? Troquei, né? Tinha uma aí... Tinha outra? É, aquela lá já é. Ela acabou com a viseira, moça, né, mano? Ah, nem medo. Eu não ia aguentar mesmo, né? Não deu... Moderna, só me explica uma coisa aqui... Pra quem quiser personalizar o capacete, como é que faz? Então, ele vai passar meu Insta aí, que é Rafael Modenucci. Segue lá. Com um T só, porque com dois T eu perdi. Eu tinha dois... Agora tem dois Insta e um não funciona mais. Perdeu o Insta? Perdi o Insta, ó. Meu Deus, isso aconteceu comigo, meu irmão. Tô pego, velho. Mas é isso aí. Qualquer coisa... É isso aí, galera. Vou colocar o Instagram dele aqui, ó, na tela aqui. Vai estar na descrição do vídeo também. Se você quiser pintar seu capacete, ou então pintar a roda da moto, igual eu já pintei. Pinta carro. Só entrar em contato com o Moderna aí, com o Moderna. Fala uma pinturinha, ó. Top, 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 top. Falando nisso, filho, daqui a uns tempos eu tenho que trazer o carro pra vocês. É? Porque eu ralei o para-choque do Audi, acredito? Ralei. Mas vai pra frente. Se não, eu vou ter que ficar sem carro e eu não... Nossa, mas ficou da hora, hein? Ficou da hora, hein? Ficou, tipo, meio discretão, né? Ficou discreto. Eu não queria algo muito... Personalizado, tá ligado? Muito cheio de Paranauê, né? E o Jack aqui atrás? Ei, Jack. O Jack. O Jack tá em todas, hein, mano? Jack. Meu Deus. Tá crescendo o Jack, né? Tá. Zero, então. Moderna, obrigado, mano. É nóis, moleque. Vou nessa, porque tem que dar um rolê ainda, experimentar aqui, ó, nosso novo capacete. Tem que tirar as espuminhas dele. As espuminhas dele tá ali, tá guardadas ali, ó. Ih, vai ser esse aqui o novo visual. Vamos ver isso mais pra frente. Eu coloco uma viseira aqui espelhada, uma viseira vermelha, dourada, não sei que cor que dá pra colocar. Vermelho ia ficar monstro, né? Então, procurar um negócio bem top, assim, pra viseira ficar bem da hora mesmo. Mas é isso aí, mano. Vou indo nessa. Vai lá. Vai com Deus. Obrigadão, hein, mano? E é nóis. É nóis. Vamos dar um salve pro Wesley, que trabalha aqui junto aqui com o Moderna, não tá aqui hoje, né? É, o Moderna tá aqui hoje, porque o irmão dele faleceu essa noite aí. Força aí, Wesley. E daqui uns dias eu tô indo aí pra colocar os sliders no MT, hein? Bom, vamos lá e vamos continuar aí mais um dia aqui, que o bagulho hoje tá louco. Bom, o capacete tá pronto. Falta mostrar melhores detalhes pra vocês. Na hora que eu chegar em casa, eu vou mostrar detalhe por detalhe. E agora, vamos pegar nosso amigo Jack aqui, porque, mano, sério, tô com saudade do Jack já, galera. Eu fico muito sem graça sem o Jack. Jack! Hey, Jack! Ah, agora sim! Ah, olha a diferença. O jeito que ele tá limpinho, velho. Tipo, ele não tava branco desse jeito, nem a pau, nem a pau. O Jack tava muito sujo, o Jack tava bagunçando lá em casa e agora sim o bichinho tá ali. Bom, vamos voltar lá pra casa, que eu quero mostrar pra vocês aí o capacete novo em maiores detalhes. Então, se liga aí o jeito que ficou. Bom, cheguei aqui em casa e agora vou mostrar pra vocês aí todos os detalhes que tem no meu novo capacete, novo visual dele. Se liga aqui. Ó, aqui galera, né? Fez aqui, ó, a marca Mike 021 do lado. Podem ver, ó, que tem todo o efeito aqui, ó, de fibra de carbono na lateral. Ficou bem legal. Aqui, ó, nós temos aqui um 021 pichado aqui em cima, personalizado. As entranhas de ar do capacete que agora, ó, tão dessa cor, tem uma cor laranja que tá, uma cor bem bonita. Não chegou a ficar aquele vermelhão, mas ficou muito top também. Aqui na frente tem um uso adesivinho aqui de 021 e ali o símbolo do YouTube ficou bem top. E a melhor parte que é a parte de trás. Olha quem tá aqui com nós aqui na parte de trás do capacete. nosso amigo Jack. Hey, Jack! E aí, velho. Ihuuu! O brabo. O louco da cabeça. O mais louco. Bom, colocou ali atrás do capacete. Ficou bem top mesmo, bem top. Bem aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Eu gostei. Achei massa. Ficou muito louco. Valeu aí, nosso amigo Modena. Esse é o nosso novo capacete. E bom, espero que vocês tenham gostado do novo capacete. Que tenha ficado bem legal. Eu curti muito. Achei demais. Ficou muito top mesmo. E bom, vou procurar não arrumar mais encrenca com ninguém. Pra isso não acontecer de novo. Porque, sinceramente, a namorada do ex-donda MT-09 acabou com o meu capacete. Mesmo personalizando, do lado de dentro ainda, tipo, não tá a mesma coisa, sabe? Capacete já não é mais o mesmo. Mas, enfim. Ainda bem que o nosso amigo Modena manja do negócio. Então, ele foi, personalizou, ele ficou bem top. E eu gostei muito. Bom, galera. Vou indo nessa. Só lembrando de uma coisa. Não esquece de ativar o sininho de notificações. E caso você já tenha ativado, reativa. Porque o YouTube anda desativando e não tá entregando a notificação dos vídeos pra vocês. Beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Vem, é nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.